Eu vou ao vivo com o Jackson Silva, que tá com eles lá, né? Esse daí é o local onde tudo aconteceu, Jackson. A gente tá vendo aí uma pracinha onde... Gente, a domingo à tarde, com criança, isso daí devia estar lotado, sabe? Eu não consigo me conformar. Eu já vou falar com o vagabundo, com o criminoso, mas eu quero que você mostre aí. Boa tarde pra você. Muito lotado, Isabelle Benito. Boa tarde, boa tarde a todos. Tudo começou por volta das 4 horas da tarde. Olha só, Vitor e Caio vieram passear aqui nesta praça com outras crianças. O local tava bem cheio. Por volta de 4 horas da tarde, tinham cerca de 60 pessoas, né? Nesse momento, veio um carro com dois homens encapuzados, vieram dessa direção aqui e pararam exatamente aqui. Daqui, efetuaram vários disparos para lá. As pessoas correram na tentativa de se proteger. Outras se jogaram no chão. Caio e Vitor foram baleados. Vitor chegou a correr e aqui, nesse ponto, ele caiu e foi socorrido pelos vizinhos. Por sorte, podemos dizer que estão bem, receberam alta. E hoje, podemos falar com os pais, porque, graças a Deus, eles estão vivos, né? Isso é o que importa, porque essa violência do Rio de Janeiro assusta todo mundo. Mas hoje, vocês conseguiram ter o seu filho que nasceu de novo, né? Uma boa tarde pra senhora. Boa tarde, boa tarde a todos. Como é que foi isso? Quando você recebeu a informação? Ontem foi um momento de pânico. Nunca passei isso na minha vida. Ontem, a gente estava em almoço, em família. Aí, o Vitor, de costume, que é a área de lazer das crianças, Então, de costume, ele vem pra cá brincar, porém, ele veio com os amiguinhos. E, quando foi em torno de quatro horas da tarde, começou o tiroteio. Aí, eu levantei rapidamente, abri o portão e avistei três crianças correndo. Quando eu virei a esquina, veio muita, muita criança daqui da Assembleia e alguns adultos. Aí, veio os coleguinhas do meu filho, mas eu não avistei o meu filho. Ah, meu pai. Mais à frente, quando eu cheguei, meu filho estava com as pernas todas sujas de sangue. E, junto com os meus vizinhos aqui, próximo, Heitor e o Léo, que já pegaram o meu filho e já deram o suporte a ele. Aí, logo em seguida, o pai chegou e o meu vizinho, Heitor, pegou o carro e, juntamente com o meu esposo, levou ele pro posto de saúde pra receber os primeiros procedimentos. É uma Isabelle falando aqui do estúdio. Deixa eu falar contigo. Tá me ouvindo, irmã? Tá me ouvindo aí? Eu não vou nem fazer... Tô ouvindo, sim. Eu não vou nem fazer você reviver o que passou na sua cabeça, porque você contando já dá aquela agonia. Eu tenho um filho da idade do teu. Esse final de semana, uma criança, num jogo de futebol, entrou pesado na canela dele, ouviu o grito dele, eu tava pegando o refrigerante. Quando eu pisquei, eu tava dentro do campo. Dentro do campo, fazendo ele passar vergonha, mas é o coração da mãe. Então, eu imagino, quando você tá sentada, houve um tiroteio, você já saiu na rua já, seu coração já tava ligado nele lá embaixo, você já sabia, você já tinha noção. Eu imagino que o seu estômago colou na alma. Então, eu não vou fazer você reviver isso, porque teu filho tá vivo. Graças ao banjo da guarda, a Deus, a quem você... Coisa assim. Mas é desesperador, por quê? A vida dele vai voltar a ser... A sua não vai como mãe, como pai. Você não vai como mãe, você... O trauma, o tiro acertou mais vocês do que ele. Porque como que você vai estar agora dentro de casa e deixar ele numa pracinha como essa? Você não vai conseguir, porque é o ICI do Rio de Janeiro que mata pai e mãe de desespero. Não é, Elma? Como que você vai conseguir ficar tranquila? Como que você se sente protegida? Não tem como. Seu filho tá brincando à tarde com os amigos, você ouve um pipoco, tem que sair correndo, e vai ter o filho sanguentado no chão, gente. Isso não dá, né, Elma? Boa tarde. Boa tarde a todos. Realmente, é... O que eu passei ontem, eu não queria que nenhuma mãe passasse. Porque é muito triste, é muito triste você ouvir os tiros, você vir até o local e se deparar com teu filho baleado. Elma, querida, eu vou fazer aqui a minha cobrança, não quero você na tela, não é ir pra próxima, gente. A gente não pode ir pra próxima, assim, deixar um pai e uma mãe numa situação como essa. Eu quero cobrar, não é só ver o drama da família, é falar da polícia. Obrigada. Obrigada. Obrigada.